Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 312 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos dar os nossos dois centavos, o veredito final sobre o Whindersson Nunes versus Popó Freitas, né? O que aconteceu, os detalhes, deu certo, deu errado, a luta foi divertida, não foi divertida e para isso temos o time caseiro aqui escalado e completinho, começando pelo rei do português no Instagram, o seu Lucas Carrano sendo cada vez mais cobrado pelos fãs do sexto round para não cometer erros na rede social das fotos. Tudo bem, Carrano? E você já se inscreveu num curso de português? Eu vou fazer mobral, Renato, como é que está tudo bem, tranquilo? Você, Renato, André, amigos de casa, agora, estou sendo cobrado até pelas coisas que eu não estou fazendo, né? Alguém meteu um A aí sem H no post do Bellator e aí quem ficou marcado lá foi o seu Lucas Carrano, não vou dar nome aos bois não para não ficar... Não estou lembrado, não estou sabendo essa história, siga, por favor, com a sua apresentação. E aí acabei, pá, e é isso, eu fico sendo achincalhado, meu final de semana é esse, né? É ser humilhado na internet, é ser humilhado em casa, chegar aqui e me divertir um pouco falando bobagem com os amigos aqui, seja um... é um prazer estar aqui e falar com vocês desse evento. Ontem, pelo amor de Deus, começou 6 horas da tarde e acabou 2 horas da manhã o evento, hein? Complicou minha noite de sono. É verdade, evento bem longo, inclusive, né? Vamos falar sobre isso e temos ele aqui, o grande galã de Niterói também, André Azevedo, que está se coçando, né? Está doido para ser desafiado por alguém e subir no ringue num desses desafios aí que vão vir nos próximos meses, né, André? Como está, querido? Fala aí, Renato, beleza? Meu anãozinho preferido, Renatinho Rasbula Rebelo, meu gigante preferido, grande brutos do MMA, o Zangif, o cosplay de Zangif, o Lucas Carrano. Você está louco, cara? Você viu a cara do Whindersson como é que ficou? Eu estou fora, eu quero mais ficar em casa aqui, tomando a minha Heineken, curtindo o meu filho e assistindo só. Tá bom, só assistir, tá bom. Me divertir, cara. Achei que não ia ser tão divertido, não. Não quero dar spoiler, não. Achei que não ia ser tão divertido quanto foi, não. Vejo o evento todo como um copo bem cheio. Agora que, cara, ainda bem que eu consegui chegar para fazer o podcast, porque peguei um Uber, bicho. Cacete. Parecia que tinha saído do GTA V, o bicho estava todo amassado. Caraca. Quando eu saí do carro, o cara... Quando eu saí, o cara andou mais à frente, deu uma batidinha no hidrante, explodiu e apareceu escrito na tela. Se fodeu. Prestou 10 anos. Referência? É, o Renato não vai entender. É, a referência do GTA. O Renato não vai entender, não. É, o Renato não vai entender, não. Renato tem 80 anos, rapaz. Renato já nasceu velho. Três minutos para essa historinha completamente dispensável. Porque eu quero lutar, eu quero lutar com o Chuck aqui. Mas seguimos aqui com o nosso podcast para falar sobre o evento de ontem. Eu queria, pessoal, dividir o evento de ontem em duas partes. A gente começar falando sobre o copo meio cheio e depois falar sobre o copo meio vazio, né? O que que funcionou, o que que achou legal, o que que entreteve o público. E o que, de repente, pode ser um problema para o evento e para os lutadores a partir daqui, né? Começando, claro, com o ponto positivo. O lado sorridente, meu querido Carrano. O que que a gente pode dizer, né? Teve muito engajamento das celebridades nas redes sociais. A gente viu, viu de porra, de Neymar. Pô, todo mundo acompanhando o Whindersson Nunes e o Popó, né? Principalmente a luta principal. Eu, a gente não vai ter acesso à audiência do combate, mas me parece que foi uma coisa assim, né? Que não foi um flop, né? Não foi um mico, como assim a gente pode dizer, né? Parece que teve interesse ali genuíno, principalmente mais nos últimos dias. Até pela cobertura da Globo.com, combate.com, né? Que tinha interesses comerciais. Não foi um completo mico, né? Como muita gente achava que ia ser. Você achou, né? Você teve essa impressão de que o pessoal realmente engajou e se interessou ali nos últimos momentos? Ah, sim. Com certeza. Mudou muito. E foi justamente quando o Whindersson começou. E aí você junta duas forças muito grandes de dois universos bem diferentes, né? Que você junta a Rede Globo e o Whindersson. E isso causa, sacode duas áreas importantes aí do espectro da audiência, né? Você tem, eu vi assim, pessoas, pô, sequer tão ligadas ao mundo da luta. Perguntar, falar assim, ô, o Whindersson vai lutar com o Popó amanhã mesmo? Porque sabe que a gente trabalha e tal. Ao mesmo tempo que, como você falou, celebridades, influencers, que é o pessoal mais jovem, que é o mundo do Whindersson, que se engajaram bastante. Cresceu muito, eu vi, seleção brasileira. Só fazer esse parêntese, né, de a gente tem esse radar, né, do interesse do público médio, de que não acompanha a luta no dia a dia, das mensagens que a gente recebe de tios, de amigos, de primos, que não acompanham o sexto round, mas tem interesse em algo específico, né? Na luta do McGregor, na luta do Whindersson, esse tipo de coisa, né? E você vê também esse público, né, como você falou, o Kazé, Neymar, aquela... Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, tava sendo a concentração. Então, se era muito... Peração Brasileira, Instagram, gamers, né? Uma comunidade que não tá ligada na luta. E, de toda forma, pagou 69 reais de combate, né? Exatamente. E fez esse... Eu acho que nesses últimos dias... Eu acho que isso até mostra, cara, que se fosse feito, talvez, um trabalho até... Não quero entrar no copo mesmo, mas... Se fosse feito um trabalho, assim, um pouco mais de médio e longo prazo, poderia, às vezes, até ter chegado mais. Mas foi interessante, assim, mostra que a força realmente é muito grande e é a questão que você tinha falado, acho que desde o início, né? É o valor do arrasta pra cima do Whindersson somado com o alcance da Globo. Teve o Jornal Nacional no sábado falando, uma série de coisas. Você soma essas duas forças que são muito grandes, vira isso aí. E o valor de produção do evento, né? Eu tô traduzindo literalmente, né? Um termo em inglês, que é production value. E, Carrano, a gente entende, né, também, porque o cara saiu do modelo do pay-per-view em que ele teria que fazer essa promoção toda, né? Sim. E cedeu pro Grupo Globo, provavelmente, né? Por um preço que tá na conta, né? O que a Globo pode levar pra ele, né? Falei da qualidade de produção do evento, foi boa também. Isso é importante citar. Questões mais técnicas, assim, iluminação, estrutura... Equipamento de LED, até equipamento de som, geralmente, costuma ser onde o pessoal economiza bastante, assim, em evento. Mas acho que porque tinha show também, então acabaram valorizando. Tava boa a qualidade do evento. Não foi, assim, feito, sabe, pelas coxas, só pra poder botar os caras lá pra lutar, não. Teve bastante qualidade envolvida também, técnica, na produção. Eu queria perguntar isso pro André. André, o que você achou do show no geral, né? Você acha que faz sentido aqui pro público brasileiro? Aí o cara luta e tem um show do safadão. Aí tem, pô, por exemplo, muita gente reclamou, principalmente o pessoal que é mais do meio da luta e não do meio do entretenimento, reclamou do Tirulipa, né? Que aí faz as piadas dele, fala durante o round, né? Os caras voltando pro... É diferente, né? O cara voltando pro round, o Tirulipa... Esse cara é um guerreiro, aplaudam ele, tipo... Você acha que funcionou a produção no geral? Você que tá acostumado a transmitir grandes eventos? Cara, eu acho que funcionou, sim. Não dá pra gente botar na mesma régua de um evento tradicional de MMA ou de luta ou de boxe. Ali, claramente, a proposta era fazer uma mistura de entretenimento com luta. Eu acho que funcionou. Me surpreendeu a química entre o Tirulipa, o Wesley Safadão, toda aquela coisa ilimitando... É que eles todos são amigos, né? Eles todos são conhecidos. São todos parceiros, é. Inclusive, assisti a entrevista do Tirulipa falando como ele conheceu o Safadão. É uma história bem bacana, bem interessante, legal. Eu acho que funcionou, funcionou muito bem. A química deu liga, sabe? Eu me diverti assistindo. Eu, pessoalmente, não sou fã de eventos assim, né? De misturar muito entretenimento com o esporte. Principalmente quando a gente leva pra dentro do ringue ou do octógono ali de mismatches. Eu não gosto desses mismatches. Mas até isso me agradou, cara. Eu enxergo o evento com um copo meio cheio, tá? Do que meio vazio. Achei que valeu. Eu achei que a escolha, só complementando o que vocês já falaram, a escolha de ter optado pelo Grupo Globo pra fazer foi um acerto da organização, lá do Mamá Brito, do pessoal da organização, porque usaram o canhão da Globo, que é gigantesco mesmo, entendeu? O troço rodar no Jornal Nacional. Na casa do Big Brother, os caras estavam falando do evento. E a gente pôde ver ali a interação, né, cara? Foi um negócio bizarro, assim, a interação do... Foi trend topics no Twitter, entendeu? Então deu o que falar. É, só uns detalhinhos, André, aqui citando. Tata Werneck postando, Marcos Pion postando, Felipe Castanhari, Cossiello, Felipe Neto, Casimiro. Só nisso aí a gente já tá falando, sei lá, de 50 milhões de seguidores. É, e assim, com certeza, se o evento tivesse acontecido na plataforma deles, estaria mais escondido. E isso aí eu posso te falar porque eu vi, eu tava, né, eu saí pra jantar com a Paula e no restaurante que eu tava, tinha uma televisão e as pessoas estavam comentando e o troço tava acontecendo ali e o pessoal, assim, você via que não era o pessoal... Familiaridade, né, André? É mais fácil a pessoa ir, mesmo que seja um canal premium que você tenha que assinar, é uma coisa que, querendo ou não, você tá... Se é um pay-per-view na plataforma própria, a gente viu isso com o Flamengo, que é o time que tem mais torcida no mundo, botou numa plataforma que era um pouco diferente, você começa a criar barreira pras pessoas ainda. É claro que a gente pode, a gente caminha pro momento em que isso vai ficar cada vez mais tranquilo. É, mas a gente não tá ali ainda, né? A gente não tá lá ainda, exatamente. Não tem um 5G. E outra coisa, o Canal Combate, ele é defô de bares e de... É... É padrão, né? É padrão, né? Entrar num site, comprar o pay-per-view. Outra coisa... Não vai. A plataforma deles vai cair, vai ter estabilidade. E a pirataria? Como é que vai ser? Tudo isso é muito dinheiro. E eu só vejo isso, cara, em card do UFC numerado, grande, ou que tenha brasileiro com luta importante acontecendo. Porque, em geral, tá num canal off da vida, tá num futebol, entendeu? Ainda mais num sábado à noite. Então, cara, eu achei que foi golaço da organização. E o que me surpreendeu, eu acho que a gente vai entrar nisso agora, eu creio, cara, a qualidade das lutas de boxe. A porrada comeu! Eu achei que ia ser, pô, boxezinho pirulito, sombrinha, aquela coisa tosca. Meu amigo, nas três, nas quatro principais, nas três, né? A do Esquiva, do Minotoro e a do Whindersson. Cara, a porrada comeu, gostei de ver. Mas, ó, ponto meio cheio, né? Eu concordo com o André e isso é uma... Entre aspas, não é sorte, porque é matchmaking também, né? Mas as lutas entregaram, né? E você não tem garantia que as lutas vão entregar. Por exemplo, eu lembro muito do Cigano com o Caim Velasquez. A primeira luta que o Cigano nocauteou o Velasquez, assim, em minutos, né? E foi a estreia do UFC na Fox. Foi uma das maiores audiências da história do MMA essa noite. E ter sido muito rápido, uma vitória muito rápida do Cigano, foi ruim para o UFC. E foi só aquela luta. Você tem uma coisa prolongada, a luta do Minotoro e do Leleco foi, porra, um porradaria de um lado para o outro. O Esquiva bateu bastante no ex-BBB e no Yuri, né? E a luta principal, você teve a demonstração de resiliência do Whindersson, o Popó. Assim, né? O Popó estava fazendo uma luta como se fosse com a vontade de um título mundial. É claro que não, mas bateu legal. Nem o Esquiva, né? Nem o Esquiva, né? Nem o Esquiva, mas bateu legal. Ele não entrou ali para, tipo assim, Ah, vamos trocar uma resenha. Ele bateu no Whindersson. É, e teve uma coisa interessante dos árbitros, né, Renato? Teve uma condescendência dos árbitros ali. Eu achei legal. Em vez de contar até oito, acabou nocautear? Não. Deram um minuto para o cara respirar. Tudo isso fez parte do processo ali. E ficou legal. É, e ficou... A receita ficou boa. Eu só não entendi. Alguém pode me explicar? Porque, assim, a luta principal era uma luta madura, né? Era um oito rounds de dois minutos cada. Por que a luta acabava antes dos dois minutos? Alguém sabe? É, eu vou olhar isso. Eu vou até conferir depois. Isso, eu quero cronometrar um round por minha conta e ver. Porque o relógio da televisão não é o relógio da transmissão. Não é o relógio da arena. O que vale é o relógio do timekeeper, que é o cara que marca no cronômetro. Ele tem dois cronômetros e marca. E ele dá o gongo de dez segundos e o gongo final. Então, assim, pode ser... Mas estava descompassado de quando começava a contar? Porque um segundo é um segundo para a televisão ou para o timekeeper, né? É, então, o que acontece? A gente, por exemplo... Vou dar um exemplo do que a gente fazia. O FC fez isso durante muito tempo. Depois eles acertaram um negócio que é um acionador remoto que aciona tanto o relógio do timekeeper quanto o relógio da transmissão para os dois começarem e terminarem juntos. Por isso que o FC deixa relógio até no fim agora. Mas quando não tinha, se você reparar nas transmissões mais antigas, quando não tinha esse acionador remoto, geralmente o relógio sumia nos últimos cinco segundos. Porque era a diferenciinha que podia dar. Eu estou supondo, até que eu consiga provar o contrário, porque eu sei que isso pode acontecer, de que o relógio da transmissão estava fora e o juiz, obviamente, segue o relógio do timekeeper, que é o relógio oficial da arena. Mas eu não descarto a hipótese também. Por exemplo, teve uma hora que eu não ouvi o segundo gongo. Eu só ouvi o primeiro, que era o do Zé Segundos. E ele pode ter parado a luta achando que estava acabando e era só a marca de dez segundos. Então, assim, eu não duvido que tenha havido erros. Mas é bom sempre a gente explicar isso para as pessoas também, que o relógio da televisão é uma referência. O que vale mesmo é o relógio do cronometrismo. Porque, assim, eu acho que não teve nenhum round que acabou certinho, batendo. Achei bem estranho, assim. Ponto positivo aqui. Eu concordo com vocês. Foi um evento legal, assim. É um evento legal que pode entrar no nosso calendário, que pode dar certo, que pode funcionar. Esquece dinheiro, tá? E conta. Eu estou falando, assim, de produção, de nomes, de sintonizar, de, pô, o tirulipo, o show. Achei que funcionou. Funcionou, entreteve. Isso é um ponto um. E agora os pontos mais positivos para mim. Em primeiro lugar, pô, que coragem do Whindersson, que força de vontade, que menino, assim, né? Pô, você vê que o cara, tipo assim, estava ali de corpo e alma, estava apanhando bastante, fez a dança da galinha, bambeou, né? Tipo ali, talvez semi-nocauteado em pé e continuou indo para cima, com sorriso no rosto. Ele, assim, ele entregou muito coração, muita força de vontade, assim, muita gana, brilho. E você vê que o cara é, tipo assim, o cara é de verdade, né? Na luta, se vocês treinam, né? Você vê que muita coisa transparece quando você, ainda mais lutando valendo para todo mundo ver, né? Mas quando você está treinando, quando você tem pressão em cima de você e está sendo pressionado, muita coisa transparece, desde medo, covardia, etc. Tudo isso. E a gente viu o Whindersson um cara legítimo, assim, né? De coração e tal. Isso é muito bacana, assim. Isso é número um. Vai, André. Não, eu só quero pegar tudo isso que você falou e traduzir isso tudo para o Yuri também, cara. Porque ele saiu na porrada com o Esquiva. Cara, brabíssimo, canhoto, medalha de prata olímpico. Cara, meu irmão, que não ia deixar barato, até porque a gente tem que ressaltar uma coisa, né, Renato? E o Carrano e a galera da nossa audiência aqui. A gente está falando de dois pugilistas, né? O Popó é ex-pugilista, mas a derrota técnica de ambos, tanto do Yuri e do Whindersson, era 100% garantida. Era uma questão de aguentar lá e os dois aguentaram. Sim. E um outro detalhe, que eu estava vendo a luta dos dois, né? E eu me liguei, me toquei nisso, até para falar aqui. Cara, existe uma coisa seguinte, tanto o Popó quanto o Esquiva tinham uma missão ali de honrar a nobre arte, de honrar o boxe, porque o público do boxe, quem é mais hard, assim, é muito purista. Você imagina, ele estava representando o boxe, imagina se ele chega lá e fala, meu amigo, imagina o Esquiva chega e toma uma sequência do Yuri, balança, ele não podia, ele não podia também lutar pirulito ali. A pressão é enorme, né? Foi um ponto muito importante. A vitória possível do Whindersson era sobreviver até o fim e ele conseguiu, né? E outra coisa, tinha um handicap nessa luta aí, tá? Pô, é óbvio que a vantagem do Popó é grosseira, mas assim, são 15 anos de diferença, a juventude importa, a juventude segura, a juventude é bem fluente. E outra coisa, o Whindersson era o homem maior, no chart lá, no Tale of the Tape, estava errado, né? Que estava dizendo que o Whindersson tem 1,69 e o Popó 1,79. Ao contrário, né? O Popó que tem 1,69 e o Whindersson 1,79 e o Whindersson estava mais pesado. O Whindersson é um homem maior que o Popó, né? O Whindersson cortou peso, sofreu pra cacete, é outro ponto forte pra ele, né? Que passou pelo corte de peso, a desidratação, pra chegar lá nos 74 quilos. E aí, tipo assim, né? Considerando tudo isso, pô, o Popó bateu no homem maior 15 anos mais jovem e, pô, balançou o moleque, não deu tudo o que tinha que dar, mas não deu, mas assim, foi uma vitória pros dois. É porque foi uma luta madura. Se fosse uma luta profissional, o Popó teria vencido todos os rounds. E se fosse uma luta profissional, 3 minutos cada round, mais rounds e tal, com o Popó sabendo que aquilo vai pro cartel dele, o Whindersson não teria ficado de pé. A verdade é essa. É, e assim, não dá pra comparar essa história do Whindersson maior, mais pesado. Cara, eu sou um homem de 90 quilos, de 1,80, que se o Royce Gracie, pô, magrinho, vier lutar comigo, cara, acabou. Vou pro hospital direto, entendeu? A relação... É, André, mas o Royce com 55 anos e você com 37, tem uma... Entendeu? Não é? Ah, mas mesmo assim, mas o abismo técnico, cara, é, porra, é gritante, cara. Não dá, não dá pra competir. Mas por exemplo, por exemplo, o abismo existe, mas ele diminui por conta dessas coisas, né? É, não, deixa eu dar um exemplo, André. Vamos lá, Royce Gracie com... Eu não tô dizendo que ele tem 55, tô supondo. Royce Gracie com... Vamos botar 15 anos de diferença. Você tem 37, porra aí, a conta ao vivo... 38, a conta ao vivo. Vamos lá, 52. 53, 38, pô. Não me mata vergonha não, Renato. Royce com 52. 53, tá? É. 53. O André com 38, tá? Luta de jiu-jitsu, você treina mais kimono. Luta de jiu-jitsu de kimono. 10 minutos, vamos dizer menos, né, do que faixa preta. Vamos lá, 8 minutos, você e Royce Gracie. E a luta termina de... Você é 15, 20 quilos mais pesado do que o Royce, 15 anos mais jovem. A luta termina 8 minutos, o placar seria Royce 28 a 0. Só que você não foi finalizado. Seria essa comparação. Não seria o resultado possível? Sim, com certeza. É basicamente o que a gente viu, né? Mas do outro ponto grande positivo, que talvez, assim, né, generosidade. É óbvio que o Whindersson ganhou muito dinheiro, é óbvio que ele ganhou exposição, é óbvio que tem a imagem dele, isso tudo a gente bota na... Mas a exposição que ele levou pro Popó, e até pro boxe no Brasil, é gigantesco. O Popó tinha 400 mil seguidores antes dessa luta, e ele saiu dessa luta com 2 milhões e 200, tá? O Popó é um dos maiores atletas que o Brasil já teve, e o reinado dele foi numa época em que não tinha rede social, não tinha essa molecada engajada. Então, o Popó parece que foi um ídolo que a galera hoje em dia nem sabia direito quem é. O Whindersson trouxe, botou holofotes em cima desse cara, e pô, né, com 2 milhões e tantos de seguidores, o Popó virou um porra, uma das maiores contas do Instagram aí entre atletas brasileiros. E o pessoal viu ele batendo, viu ele sendo bacana, gente boa com o Whindersson depois da luta ali, os dois, né, viraram amigos, né, com esse processo todo. É muito bacana como o Popó foi elevado, o Whindersson foi elevado pela performance que ele teve, o boxe, né, foi assistido pela massa brasileira, e tudo isso, né, convergiu, né, ainda mais com o apoio do combate do grupo Bulobo. Essa é a parte que foi bem sucedida, vocês concordam comigo? Não, acho que foi a maior vitória, né, eu até falei, o resultado final foi empate porque a luta era madura e tal, não tinha resultado oficial, etc, mas quem ganhou mesmo foi o Popó, né, porque saiu, ele recebeu em troca de oferecer o seu serviço e o seu expertise e a sua porção ali de ser o atleta mesmo, o cara com histórico e tal, que fazia sentido para um nome como o Whindersson se testar, o que ele recebeu em troca foi isso, né, cara, herdar um pouco da popularidade do Whindersson, receber esse carinho do público e tudo, e que ele pode, inclusive, levar para outras avenidas, como ele, por exemplo, desafiou o José Aldo, né, não acredito que vai acontecer, mas se ele levar, ele leva um pouco desse público com ele, foi a grande vitória, com certeza. Copo meio vazio, Carrano, começando com você, uma coisa que você já disse aqui, né, evento muito longo e de repente foi um evento daquele estilo americano em que o público chega só para ver a luta principal, você achou? É, me pareceu bastante isso, viu, Renato, e assim, teve a questão de ritmo, né, cara, por mais que o evento não tenha sido legal e tudo, não acho que foi um problema assim que, pô, estragou, mas principalmente pensando em longevidade em outras edições, essa questão do ritmo tem que ser vista, né, não tem problema ter show, não tem problema ter outras coisas, mas é importante que o evento tenha um ritmo, né, porque dessa vez tinha a novidade, né, na primeira vez, tinha o Whindersson, o Popó, etc e tal, à medida que o tempo for passando, esse fator novidade, ele vai esmorecendo e você fica muito preso mais nessas questões, acho que até o rigor técnico nesse ponto vai ser um pouco menor, a gente vai valorizar a questão, como eu falei, da iluminação estava ótima, que é um problema muito grave de evento, que inclusive, eu posso falar isso assim, com um evento grande tem problema de luz, a luz estava boa, o som estava legal, a produção estava maneira, assim, a entrada, sabe, ficou bem feito, bem arrumado, mas isso tudo num ambiente em que o ritmo não está bom, mata, então tem que tomar cuidado daqui para frente com esse tipo de coisa, repensar a questão de tempo, foram sete lutas durante quase sete horas, então assim, estava quase uma luta por hora, não sei se a solução é menos lutas, enfim, tem que pensar isso, mas eu acho que numa reunião de debrief, esse seria o primeiro tópico para discutir em termos de produção, como é que a gente vai fazer um evento que seja um pouquinho mais dinâmico. André, dizem por aí que a personalidade é a maior força do universo, a questão que eu quero te passar é a seguinte, a gente viu o modelo americano e esse evento pega uma página do livro dos irmãos Logan e Jake Paul e até do retorno do Mike Tyson muito grande, em que o retorno do Mike Tyson foi um sucesso comercial, Logan Paul e Floyd Mayweather foi um sucesso comercial, o Jake Paul com o Ben Askren foi um sucesso comercial, mas esse modelo já está começando a esgarçar, a última luta do Jake Paul não vendeu tão bem, não sei se ficou chato ou repetitivo, o Mike Tyson já falou que não volta a lutar, não tem mais interesse e a gente não viu outras grandes celebridades embarcando e tal. Isso tudo que a gente viu, isso que a gente achou legal, que funcionou com o Rede Globo apoiando, blá blá blá, funciona sem o Whindersson Nunes? Talvez sim, é um ponto a se pensar, eu acho que com uma escolha de pessoas certas para compor um card e aí já passando pelo que o Carrano falou, eu acho que ele foi brilhante no que ele disse, como de costume, nosso querido Lucas Carrano brilhando aqui no nosso podcast, em todas as plataformas. Lindo, e sarado agora também. Sarado, sarado, depois você manda um pix, depois você manda um pix, o Carraninho. Você aceita as pix? Aceito, aceito, pode mandar. Eu acho que o ponto fraco foi esse, tempo, e talvez menos lutas, e a coisa mais dinâmica, mas eu acho que com a escolha certa, pessoas certas, eu acho que tem como esse modelo vingar sim, tá? Dá para fazer um híbrido, de repente numa outra edição botar um Vanderlei Silva, que já se colocou à disposição, estava lá na plateia, contra um cara brabo também, do entretenimento, sabe? Um cara que treine box, um cara que esteja grande, forte, que esteja disposto a sair na porrada. Eu acho que tem liga, pegar um outro cara, fenômeno da internet, muito conhecido do público, eu acho que dá para botar, dá para fazer, eu acho que dá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei nem se está à disposição, se está afim, o Caio Castro mesmo, que estava por lá, é um cara que vai mover uma galera para assistir, é um cara que treina a luta, sabe? Então eu acho que tem, eu gostei, cara, eu gostei do negócio, eu acho que aparando ali algumas arestas, a questão do ritmo e tudo, afinando um pouquinho mais o card, levando mais interesse para essas lutas do undercard ali, ou diminuindo, eu acho que tem, tem chance, cara. Acho que o modelo, o modelo pode, pode surpreender sim. Carano, a mesma coisa, sem o Whindersson, funciona? É um negócio viável do longo prazo, a partir da personalidade, do carisma e da história, ou precisa do Whindersson, precisa de alguém do patamar do Whindersson, vai ser difícil encontrar alguém do patamar do Whindersson, porque, por exemplo, até se você estiver pensando, vamos lá, Wanderlei Silva e Caio Castro. Não, 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 aí não, não, me esmete, a diferença de tamanho e força é absurda, não dá. Não, me diz alguém aí, compadre, é só um exemplo. Ah, bota um brutamonte isso aí, sei lá, chuta assim, vou dar um exemplo tosco, doutor Paulo Muzi e Wanderlei Silva. Ok, Paulo Muzi e Wanderlei Silva, não é o Whindersson, né, Carano? Não, não é, e aí essa é a questão também, acho que é importante, pensando no futuro do Everton, são duas coisas pensando adiante, tem muito do Whindersson, a gente falou aqui, de ser ele e de ter feito essa parceria com a Globo, etc e tal, então assim, você tira esses dois componentes, fica, o rei fica nu, então assim, tem que solidificar bastante a base, criar realmente um modelo e ver se é possível, né, criar um modelo, principalmente em primeiro lugar, tentar trabalhar com personalidades que vão ser menores que o Whindersson, porque obviamente ele é um das maiores celebridades do Brasil, o número de celebridades que estão dispostas a passar por isso também não é tão grande assim, então isso é importante, mas tentar usar o máximo possível o Whindersson, aproveitar que ele ainda tá na pilha, falou, pô, quer lutar com o Logan Paul, sabe? Entre a gente, o Whindersson tinha que ser sócio do evento, né, de um bom percentual e virar promotor como o Eagles FC na sexta-feira, é o Habib, Henry Serrudo, Camaruj, Mitchell Sonnen fazendo bate-bola, entendeu? E aí o pessoal tem interesse, né, o Whindersson, ele tem que estar vinculado de alguma forma pra isso decolar, não tem jeito. Tem que usar ele, aproveitar e usar essa alavanca dele pra poder, e aí tentar buscar essas outras avenidas aí, como foi dito, pô, falaram do Popó com o José Aldo, se o Whindersson comenta a luta, pelo menos, tô dizendo, supondo que o Dona White libere o José Aldo, não vai, mas enfim, supondo que isso seja possível, mesmo sendo esses dois, pô, bota o Whindersson pra comentar a luta, entendeu? Bota o Whindersson pra, pô, sei lá, pra fazer um treino aberto com alguma coisa, tem que envolver, tem que ir usando até a popularidade transferir bacana e conseguir caminhar sozinho, porque senão vai fazer, como você falou, exemplo dos irmãos Paul lá que esfriou bastante. É, e aproveitar a credibilidade que ele ganhou depois dessa luta com o Popó, acho que aproveitar isso, vamos pensar numa coisa, claro, nesse card, foi o Whindersson que arrastou a multidão pra assistir, ele e o Popó também, que é um cara super conhecido. Fora eles dois, né, mais até o Whindersson, vamos botar assim, fora o Whindersson, o restante do card, não tinha uma galera super conhecida, mas se você fizer um outro card, mesmo que não tenha o Whindersson, mas dividir um pouco mais essa responsabilidade, entre aspas, botar em quatro lutas, quatro caras muito conhecidas, não no patamar do Whindersson, que isso é, vai ser muito difícil, com o Whindersson envolvido, como o Carrano sugeriu, eu acho que pode dar liga. André, assim, faz sentido o que você está dizendo, o problema são achar essas quatro personalidades, né, nos Estados Unidos são dois irmãos, eles têm dois Whindersons, né, e eles, eles foram erguidos na bota do Mike Tyson, é, e assim, pô, o Popó, pô, é um fenômeno do boxe brasileiro, mas o Mike Tyson é um fenômeno cultural pop do planeta, não é comparável, são muitas diferenças, e de novo, né, ah, o Cossiello quer lutar, o Felipe Neto quer lutar, pô, vai dar super certo, vai ver, estourar a boca do balão, o Whindersson e Vitão, a próxima, porra, meu amigo, até, todo mundo vai comprar, o problema, o safadão, o safadão que está, pô, está fortão lá, vai começar a treinar boxe, vai fazer, Malvino Salvador, e gosta de treinar boxe, é bom de bota, o problema é essa galera ter esse ímpeto do Whindersson, porque de novo, todas essas pessoas, o Whindersson não precisava lutar pelo dinheiro, ele lutou pelo desafio, o Whindersson, um milhão de reais para o Whindersson, qualquer coisa do tipo, pô, é troco para ele, entendeu? Ele fez pelo desafio, e todos esses caras que a gente está citando não precisam de um milhão de reais, esse aqui é o ponto. Agora, vamos entrar no maior copo meio vazio de todos, né, a viabilidade econômica, a conta fecha, a conta fechou, porque, né, vamos combinar, a intenção inicial era vender 200 mil pacotes de pay per view, a maior parte deles a 119 reais, isso não foi feito, eles deram o direito para o combate, né, estão falando que o evento gastou 12 milhões de reais em bolsa, eu não acredito nisso, tá, mas assim, vamos dizer que seja metade disso, 6 milhões, o combate pagou 6 milhões para eles, pô, nunca vamos saber, ou não? Nunca vamos saber, mas acho... Nunca vamos saber, mas eu vou te responder aqui agora, não. Não, tá, então, qual é a receita de um evento de MML? O Carro não bate muito nessa tecla, é a transmissão, é o patrocinador, e é ingresso, tinham 2 mil pessoas por causa da contenção do Covid, se você juntar ingresso, se você juntar combate, se você juntar os 2 ou 3 para os patrocinadores que a gente viu no ringue, dá o que eles gastaram só de bolsa, mais produção, mais Wesley Safadão, mais Chiro Lipa, cara, se eu não sou contador, eu não tenho acesso aos números da empresa, se alguém viere e disser que sim, eu ficaria chocado, tipo assim, isso aqui tem, pô, com boa certeza que é uma cara de investimento, ah, a gente está investindo para a marca, para os próximos eventos, para a conta fechar daqui a dois anos, ok, mas a chance de terem queimado caixa nesse primeiro evento, é, eu diria que é de 99,9%, eu não estou cravando porque de novo, eu não tenho, eu não sou contador da empresa, e queimar caixa, ninguém faz isso com um sorriso no rosto, tá, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo, a questão é, sem o Whindersson lutando, sem conseguir tirar da toca do cu, essas personalidades que poderiam gerar mais interesse ainda, o evento na próxima rodada, ele dá lucro, ou daqui a duas, três rodadas, ele dá lucro, a grande questão é se a conta fecha, porque, não vamos esquecer que o Dana White chama esse de o negócio de queimar dinheiro, e em toda a história do MMA, só dois eventos deram lucro líquido até hoje, que é o UFC e o Bellator, é por um motivo, é muito caro para trazer essas pessoas, né, o Whindersson não cobra barato, o Popó não cobra barato, né, e se a gente for trazer todas essas outras personalidades, elas também não vão cobrar barato, é uma questão da conta fechada. O trabalho principal é esse, tipo assim, a gente, até agora você falou, né, do que eu imagino, eu citei a reunião de debriefing, né, é isso, cara, que a conversa é sobre esses ajustes técnicos que tem que ser feitos, o que foi feito certo e tem que ser repetido, e a grande pergunta, que, assim, literalmente é a pergunta de um milhão de dólares, que é, como a gente vai ganhar dinheiro com isso, né, criar um bom produto não resolve o seu problema, tem que saber ganhar dinheiro, um produto, um serviço, ou qualquer coisa que seja, né, não é, é uma parte da problemática, a outra é como ganhar dinheiro com aquilo, não adianta nada você ter a melhor coisa do mundo e não conseguir ganhar dinheiro com isso, né, se você, alguém conseguir arrumar uma forma, ter um produto, às vezes até, que não seja tão bom, mas que dê dinheiro, ele vai te bater, né, e aí essa é a questão, tem que encontrar um jeito de fazer essa conta fechar no azul e eu, assim, estou de acordo com você, não tem, você não pode cravar, porque a gente não tem os números na mão, não sei, né, não sou contador da empresa, mas até pela experiência, pelo contato, pela experiência do mercado, de conhecer como é que funciona, os valores que geralmente são trabalhados, é isso, cara, é muito difícil, eu falo sempre, MMA, esporte de combate em geral, ele tem muita fonte de custo, né, e pouca fonte de receita, uma das coisas que mais desequilibra a conta no MMA, no boxe, nessas coisas, é isso, você tem fontes de receita que são pequenas, ou seja, elas têm que trazer muita grana, por isso que o PPVU é um sucesso nos Estados Unidos, porque lá existe esse mercado e é um jeito de levantar 100, 150 milhões de dólares rápido, porque de resto, você tem muito gasto e muito gasto alto, você gasta com estrutura, você gasta com aluguel de arena, você gasta com bolsa, você gasta com atração, você gasta com licença, você gasta com viagem, hotel, sabe, é muito gasto, se você vai listar os gastos, dá tipo três folhas de gasto, umas três páginas, um de Excel, e se você for listar a receita, dá cinco linhas, é complicado isso. André, o que determina se o filme vai ter a ação 2 ou a sequência é o sucesso comercial, e pode ter sido legal, pode ter engajado, pode ter tido audiência, tudo maravilhoso, se não tiver no azul e tiver no vermelho, não tem isso, né, é, e o outro ponto negativo aqui, que é o meio vazio, é a sequência. Tu é pessimista, hein, cara, porra, aí, Carrano, o cara é pessimista, o cara é a maior asa de morcego, porra. Estamos aqui para dissecar os fatos em todos os ângulos, né, você quer que seja unicórnios, dourados, saltitantes, e aí o cara escuta o sexto round, aí vai achar que a gente está enganando eles, né, mas assim, outro ponto negativo, é que a sequência, né, a linha narrativa para a sequência, o Popó desafiou o José Aldo, e o Whindersson desafiou o Logan Paul. Primeiro, Popó e José Aldo esquece, é, literalmente esquece, o Aldo tem contrato, tanto que o Aldo nem respondeu, né, imagina quantas pessoas marcaram o Aldo no desafio do Popó, que deve ser uma honra para ele, claro, né, ele, pô, vamos lá, pelo lado do Aldo, adoraria fazer uma luta de boxe com o Popó, né, e o Aldo é um lutador de elite, em alto nível, pô, Aldo e Popó seria uma luta do cacete, que o Popó, na minha opinião, pela diferença de idade e de timing, teria que dar tudo o que tem, para de repente tentar vencer o Aldo, sacou? Seria do cacete, eu acho que seria um sonho para o Aldo, mas não vai acontecer, o Dana White não vai liberar, o Dana White só liberou para a luta de boxe em duas circunstâncias, Ben Askren, que para ele não tinha mais nenhuma serventia, e tipo, ah, vai lá, e o Conor McGregor que botou 100 milhões de dólares no bolso dele, não teve qualquer outra exceção na história, o José Aldo não é nem um nem outro, o José Aldo está perto de disputar o cinturão até 61 quilos, e nem vai botar 100 milhões de dólares no bolso do Dana White, ainda mais no momento em que ele está nesse litígio com o Francis enganou, ele vai liberar o Aldo, aí não vai liberar o Francis enganou para lutar boxe, ele não vai abrir esse precedente, esquece, não vai acontecer, Aldo e Popó esquece, é um tiro na água. Agora, a narrativa do Whindersson é o Logan Paul, vamos lá, o Logan Paul e o Whindersson é uma luta que faz sentido, faz, o Whindersson até tem mais seguidores do que o Logan Paul, mas o Whindersson é brasileiro, o Logan Paul é americano, essa luta vai ser aonde? Vai ser nos Estados Unidos, com a estrutura do pay-per-view de lado, showtime ou qualquer coisa assim? Número 1, Pode ser no navio, pode ser no navio, no meio do oceano. É, mas qual é o mercado que eles vão atacar? Qual vai ser o mercado que vai ser foco deles? Vai ser o americano? O Whindersson não é uma estrela nos Estados Unidos. Ah, tem o público brasileiro que compraria? Tem, mas assim, não vende um milhão de pacotes com o público brasileiro americano, nos Estados Unidos, né? O Logan Paul combinado com o Floyd Mayweather, que é um colosso da cultura pop americana, vendeu um milhão de pacotes. O Whindersson não é o Floyd Mayweather, e assim, o Popó também não é o Floyd Mayweather, em comparação à notoriedade em cada um dos países. Lá, o Whindersson e o Logan Paul, o Whindersson é o lado B. O Logan Paul com o Floyd Mayweather, o Logan Paul era o lado B. O Whindersson vai ser o lado B, e esse pay-per-view teria que ser carregado 100% pelo Logan Paul. O Logan Paul tem interesse nisso? Não sei. O Logan Paul hoje tem o podcast mais assistido do mundo, ou o segundo maior assistido do mundo, se você considerar o do Joe Rogan, tá? Quanto você vai pagar para o Logan Paul? Ah, vamos fazer no Brasil. Pô, o Logan Paul e o Whindersson aqui seria do cacete. Do cacete, né? Tipo, youtuber contra youtuber, dois caras que já lutaram um boxe com lendas. O Logan Paul é bem maior do que o Whindersson, né? Tem que considerar isso, mas vamos lá, acha um jeito aí e vem pra cá. Quanto você vai pagar para o Logan Paul? Um milhão de dólares? Um milhão de dólares ele não sai nem de casa. Um milhão de dólares ele faz vendendo cueca, numa terça-feira à tarde. Você vai pagar o quê? Cinco milhões de dólares para o Logan Paul? Aí a gente já está falando de 30 milhões de reais. A conta fecha, vendendo no Brasil o ingresso em real, com o patrocinador em real? Difícil, sacou? Então, por mais que faça sentido, assim, se a gente pensar por alto o Logan Paul e o Whindersson, como é que faz essa conta fechar? Vai para qual mercado? Vai ter adesão? Vai ter demanda para isso? Ainda que a viabilidade econômica se sustente, pô, eles tiveram bastante receita, estão animados, é um investimento, eles estão pensando no futuro, a próxima fase de cada um deles, dificilmente vai ser o que eles propuseram dentro do ringue, segurando o microfone, que é onde estava todo mundo assistindo. Pois é, senhores, acho que para um próximo passo, essa linha narrativa não faz sentido, mas esses dois, o Paul e o Whindersson, podem participar indiretamente, diretamente ou até com outros casamentos que façam sentido. Aí a gente tem que refletir e ver quem vai aparecer no horizonte aí para lutar, talvez com esses dois, porque assim, pode ser que a gente tenha aí daqui a pouco alguma celebridade, algum atleta, pintando nas redes sociais e desafiando o Whindersson e o Popó, por que não? Está muito cedo, o evento foi ontem. O Bruno Letinsky, ele chama atenção, que acha que vai ter sobrevida mais alguns eventos, porque ele achou interessante a mistura, e eles tiveram essa coragem, fazer MMA, kickboxing, boxe, e isso ficou um pouco mais dinâmico, eles não tentaram inventar um esporte novo como o Triads, e nem fazer uma coisa só, vocês acharam isso legal? Pois é, eu achei legal a forma como integrou os esportes, teve luta de MMA, teve luta de boxe, não ficou assim, invencionismo, mas teve um ar de novidade. O Cleberton Murilo, disse que o evento foi o melhor que ele imaginava, ainda que o Popó não tenha botado 100% da força, é um golpe do Popó, então, é aquele negócio que a gente já falou. Para o Caco, o Cleiton Mafra, ele disse que o copo foi cheio, porque o evento foi top, as lutas foram boas, e tem aquela sensação de nostalgia, de rever o Popó lutando, ainda mais pessoal que nasceu aí, na década de 80, 90, sempre bom ver o Popó entrando. Você gosta de ver o Popó entrando ou o Carrano? Geralmente estou de costa, não dá para ver. Entendi. Só se for pelo espelho, né, Carrano? É. O carnaval está chegando, essa piada da mangueira, vai voltar com força. Rapaz, vocês não perdem, tem que ter um lance quinta séria, todo podcast, sempre tem que ter. Por favor, Luiz Felipe Azevedo, Freak Show, Renato GFT em Niterói, segue te aguardando, abraço a todos. Mais um sobrinho aí do André. Mais um, acho que é grossa, treino com a faixa marrom, brabíssimo agora, acabou de pegar duas medalhas de prata agora no Rio Open International, a galera brilhou no campeonato lá. Estou fora. É. É, o outro sobrinho do André, é engraçado, agora virou, né, só sobrinho, a família do André está toda aqui, Pedermundsgard. Fiquei impressionado com a performance do Whindersson. Era claro que ele não tinha Santos, mas sobreviveram oito rounds com o Popó, sem dúvida, copo meio cheio. Cara, o pessoal gostou, o Romeu 113, lutas bem legais, o Matheus Pofá, copo meio cheio, lutas que empolgaram, evento com muitas possibilidades de futuros casamentos. O Vinícius Jabri, eu gostei bastante, se tiver mais um FMS, né, Fight Music Show, tentarei estar presente. Olha só, então, o pessoal, pessoal, o Guilherme Alencar, a promessa de entretenimento entregou, Popó ganhou um milhão e meio de seguidores, e o problema do atleta deve ser o contrato rígido, né, que a gente já falou. Pô, o Cristofane Zerbet, sobre o evento em si, foi muito bacana e com boas lutas. Agora, de ponto de vista financeiro, acredito que não tenha tido rentabilidade. É isso, né, é esse yin yang aí que não tem jeito. Mas, cara, muitos, assim, Rodolfo Renz, acredito que um pouco dos dois, mas o hype foi passado para o boxe profissional, que abandonado aqui no Brasil, será muito positivo, né, a maioria esmagadora aqui, cara, animado, o pessoal animado. O João Ferreira, ele chama o lance para a questão da rivalidade, né, precisa urgentemente de uma rivalidade, esse lance de tapinha nas costas não vai vender muitos eventos, mas, assim, não tinha rivalidade entre o Whindersson e Popó, de fato, nem o Minoturo e Leleco, todo mundo muito respeitoso, mas o público brasileiro é diferente do público americano nesse ponto, né, é óbvio que a emoção, ela traz mais curiosidade, mais venda, rivalidade, mas eu acho que a gente não rejeita esse tipo de, não vira um água com açúcar aqui no Brasil, esse tipo de postura entre eles, né, o que vocês acham? Ah, não, é um pouco diferente, também acho, assim, é bom se tiver, mas eu não acho que é uma condição, assim, sine qua non, né, que nem é nos Estados Unidos, lá é muito difícil vender uma luta que é a respeito mútuo e amizade, sabe, assim, companheirismo e colaboração, que nem essa, que foi o fato, o Whindersson, pô, ajudando o Popó, o Popó ajudando o Whindersson, isso aí lá dificilmente funcionaria, né, uma história como essa, que funciona melhor, então é só a particularidade de cada público. É, acho que a gente, nós somos mais simpáticos a isso, né, e o contrário também funciona, né, quando acontece um trust talk, um empurro-em-purro ali, em geral o público brasileiro tende a achar, assim, pô, o negócio forçado ali, aquilo ali é combinado, não é? Então a resposta acho que é oposta. Marcelo Almeida dá um testemunho aqui, minha mãe mesmo estava louca para ver essa luta, uma senhora de quase 60 anos por causa do Whindersson e do Popó, gera curiosidade e promove o esporte. Pô, isso do cacete, mas a questão é de novo, sem Whindersson e Popó, tem essa curiosidade? Roberto Pinheiro, evento surpreendente, ótimo para o bolso dos lutadores, a questão é bolso de quem pagou os lutadores, né, o bolso dos lutadores, né, não é a principal questão, mas assim, cara, eu estou tentando procurar, o Rafael Ferrari diz que tem que fazer Rods-Limas versus Chiro-Lipa, porque o Rods estava meio incomodado com o Chiro-Lipa, não estava? Ô, eu estou maluco. Estava boado. Estava meio incomodado, né? Os gritos, os gritos aleatórios do Chiro-Lipa estavam meio que tirando Rods ali do foco, né, do flow. É, tipo, eu estou tentando captar aqui uma, é, uma, um review negativo, não estou achando. O Anderson Oliveira batendo na tecla, né, gostei bastante do evento enaltecer o esquivo e o Popó, que não tem tanto reconhecimento aqui no Brasil, e o Whindersson, com a popularidade dele, botou esse holofote nos caras, né, isso é muito legal. Ainda teve um outro copo meio cheio para o combate, né, porque o que atraiu de gente assistindo o combate, assinando, eu acho que foi um golaço, né, para os dois lados. Tem isso, né, vai ter gente que assinou um pacote aí do combate e vai ver o próximo UFC, de repente. É, o Antônio Santos diz isso, né, detalhe, o Rod perdeu a paciência várias vezes com o Tirolipa na transmissão. Se fosse o André, teria rolado aqueles três tapas na cara que o André sempre promete? Boa, bom comentário, bom comentário. Ó, o Bruno Marujo, né, o Carrano sempre fala da questão da expectativa, esperava muito menos do evento e muito com letra maiúscula, é com, é caps, né, acho que saiu com saldo positivo tirando o Tirolipa. Mas o pessoal que tava achando que ia ser ruim, né, ficou bem surpreso, a expectativa baixa ajudou, Carrano. É, a expectativa é a mãe da decepção, né, cara, não tem jeito. É, eu não enxergo o Tirolipa como um ponto fraco do evento não, pelo contrário, eu acho que, que deu graça ali a coisa, toda hora fala, ah, chibata lá, isso aqui, eu achei engraçado, porque quebra um pouco esse formato de, de evento de luta, né, eu acho que foi uma boa adição. É, eu acho que, assim, o único crítico foi, por exemplo, o JV diz, achei o árbitro atrapalhou bastante as lutas, alguém mais teve essa impressão, mas aí tem aquele lance, né, de entender o evento, né, de, né, o árbitro ali, às vezes o público da luta mais hardcore, né, que assiste aqui o 6 round, queria ver nocaute, gente sendo, né, saindo de maca, mas o árbitro ali, ele tava mais, ele tava entendendo que é uma festa, né, não vamos sair muito ferrado aqui, não teve um... Cara, eu acho o contrário, eu acho que a postura do árbitro na luta do Popó e do Esquiva foi fundamental pra que a luta tivesse o contorno que teve, sabe? O André Pandini, luta equilibrada, o Popó batia, o Whindersson apanhava. É, o Thomas Nogueira diz que a surra era pra 10 e o Whindersson tomou sozinho, merece respeito, mas de novo, vai daquele negócio que a gente falou, deu sorte das lutas serem legais e, né, isso poderia não acontecer, o Gabriel Terenzi, a mesma coisa, não esperava nada, então o que veio foi o lucro, o Juliano Rodrigo Corrêa já mais crítico, nem perdi meu tempo e nem gastei meu dinheiro, se for pra ver luta e exibição, assisto a Ronda Rousey no WWE, esse aí nem quis tentar, né, Thiago Reis, a mesma coisa, despertou zero interesse, continuou com zero interesse por continuações, vamos ver se os números mostram empolgação da galera, é isso sim, pessoal, no geral, no geral, gostou bastante, poucos copos meio vazio, ó, o Vitor VRS, copo meio vazio, acho que esse tipo de evento morre cedo aqui, Jake Paul já perdeu audiência nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai ser ainda pior esse tipo de money fight, mas aí o Vitor não tá dizendo que foi ruim, a gente só tá dizendo que não vai ter continuidade, né, e que a gente já botou esse ponto aqui também. É isso, vamos empacotar essa edição do podcast, meu querido Carrano, um abraço pra você, tem algum abraço da cobrinha aí no meio dos acontecimentos do fim de semana, além de alguns resultados contestáveis no Belator no sábado? Pô, pois é, né, ia mandar um abraço da cobrinha pra juizado ali no Belator que uma luta contestável, beleza, duas, é complicado, né, foram muitos resultados contestáveis, acho que vale a pena ficar de olho aí, monitorar de perto, vou respeitar o desejo do público, eu recebi muita mensagem do pessoal falando, pô, tem que dar um abraço da cobrinha no Chirulipa, eu tô no time do André, eu não me incomodei não, gostar, também não gostei, mas não me incomodei, mas, não tem nada contra, mas nada a favor, né, em respeito ao público, em respeito ao Rod, que tá puto com ele, eu vou mandar um abraço da cobrinha também, e por último, a questão do relógio que a gente já falou, que quase que tira a atenção do evento em si, né, então fica essa trinca de abraço da cobrinha, e Renato, deixa eu aproveitar esse final de programa aqui, deixar uma provocação ao André Azevedo, porque todo fim de programa, o André Azevedo vem aqui falando como que ele é o digital influencer, como que o Instagram, André Azevedo, 89, André? Como é o número lá? 39. 39, é porque, é sempre pra lembrar o Instagram do André, pensa, André Azevedo, mais a idade dele, em 2017. E aí, ele fica falando isso, mas, finalmente, eu tive uma grande conquista nesse último fim de semana, que foi, virei, eu perguntei, o mini influencer, Renato, você acredita nisso? É mesmo? Vou ter um recebidos, isso sempre, é, uma grande marca do setor alimentício, brasileiro, também conhecida como Cepera, aproximou de mim no inbox, e vai me enviar um kit aí de coisa, de molho, que eu fico cozinhando, fazendo uns negócios, e vai mandar. Então, eu queria dizer pro André, é o seguinte, você fica aí fazendo suas permutas, suas cruzetas, você acha que é só você? Porra, eu também, eu não sei tentar muito, eu sou capaz. Vem cá, agora que você citou isso, eu não vou morder nada dessa parceria aí, não? Não tem um, não vou ganhar nem um molhinho de tomate? Eu vou, eu vou dar o toque neles, vou pedir pra mandar um molhinho, eu também não tô amigo assim, né, só me mandaram pedindo endereço pra poder fazer o recebido, mas, vou, se eu receber, Renato, na pior das hipóteses, próxima camisa, sexta round que eu for mandar pra você, eu te mando um molho de pimenta junto. Obrigado, Deus me pague. Nosso grande André Azevedo, influencer, tem que, a gente paga a presença dele aqui, promovendo o André Azevedo 39 no Instagram, sigam por favor, que também, tem boletos a pagar, né, obra em casa, mas um grande abraço ao André, e temos aí, abraço da cobrinha, o olho, não sei o que lá, como é que estão os seus quadros? Maravilha, primeiro eu quero dar os parabéns aí pro Carrano, falar pra ele que depois eu ensino aí umas técnicas pra ele, depois a gente troca figurinha e te ensina aí dos postos aí maneiros. Abraço pra todo mundo, nossa audiência, o abraço do Pachequim nessa semana vai pro Whindersson Nunes, mostrou muito coração, muita coragem, mostrou queixo, mostrou que é um cara de verdade, né, o Tiro Limpa fez até um discurso bonito ali na luta dele, falou sério, inclusive, falando que ele é um cara que quando ele vai, ele vai mesmo pra fazer o troço, não vai pra brincadeira, então mostrou, mostrou isso, inclusive, pra lutar, botou toda a garra dele, toda a vontade ali e esforço, né, você tem que, tem que sofrer no processo ali pra, pra chegar onde você quer chegar, acho que o Whindersson mostrou isso, arrastou uma multidão e o evento só foi esse evento grandioso, gigantesco, por causa dele, então parabéns ao Whindersson, se ouvi, maravilha, se não ouvi, fica aqui, então o recado, um abraço pro Whindersson Nunes e o abraço pro membro dessa semana, pra nossa audiência, é o seguinte, estava eu num shopping aqui na minha querida aprazível Cidade Sorriso, Niterói, nessa semana, tomando um cafezinho, foi reconhecido? Não, a Dóce Paulinha foi lá experimentar um vestido, né, de festa, que ela vai comprar, vai ser madrinha do casamento do irmão dela, do meu cunhado, aí eu tô tomando um cafezinho, aguardando o Dóce Paulinha, eis que eu sou educadamente abordado por um jovem mancebo simpático, um rapaz chamado Gustavo, veio falar comigo assim, a frase dele foi a seguinte, Oi, com licença, você é o André Azevedo, galã de Niterói? Essa foi a frase dele, maravilhosa. Quando ele falou isso, eu já falei assim, pô, audiência, nossa audiência do sexto round, falei, pô, beleza, qual teu nome? Ah, Gustavo, beleza, Gustavo, já vi que vai ser a audiência do sexto round, é, sou, me amarro, sou membro, tal, tal, então fica aqui um abraço pro Gustavo, muito simpático, gente boa, Gustavo de Itaipu, prometi o abraço a ele no dia, inclusive, falou, então, segunda-feira eu vou te mandar um abraço, pô, obrigadão, valeu, um abraço aí, Gustavo de Itaipu tá sempre na audiência, Itaipu, pra quem não sabe, é um bairro na região oceânica de Niterói, então é isso, já falei demais, um beijo pra vocês, fim de semana tem UFC, não percam. Carrano, quem tira mais foto no shopping Plaza de Niterói, André Azevedo ou Alexander Volkanovski? Pô, você tá de sacanagem, o Alexander Volkanovski, se passar o André e o Volkanovski, não é no Plaza Niterói não, pode ser qualquer um, pode ser um Village, pode ser qualquer shopping, o vagabundo vai dar o celular pro Volkanovski e falar, ô, 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 ô irmão, tira uma foto minha com o André aqui, e aí o cara vai falar que não, não sei o que, ele vai falar assim, picture, you know picture, take a fucking picture, please, vai dar ele, pô. A falar, né, chega aí baixinho, chega aí baixinho, tira a foto nossa aqui, rapaz, o Volkanovski tem tanto carisma que esse Bull Bell não tira foto nem no Plaza Shopping em Austrália, cara. Sacanagem. Mas é isso, pessoal, vamos embalar aqui, um grande abraço a todos, vocês podem sempre escutar o podcast também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, e a gente volta semana que vem com mais uma edição, tchau, tchau.